Olá, bem-vindo ao canal 23 e bem-vindo ao Boca Nova. Hoje vamos dar umas receitas muito fáceis, agora estamos em uma nova etapa do nosso programa. A gente vai começar a fazer receitas rápidas, fáceis, simples, acessíveis a todos. A gente quer parabenizar e agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que assistem a gente no canal 23 e que tem prestigiado e tem falado coisas maravilhosas sobre a nossa comida e sobre o nosso restaurante. A gente está muito, muito feliz. Então agora a gente vai partir para o novo estágio e a gente hoje vai dar uma receita bem simples que você pode ir no mercado, pegar um macarrão, a gente vai fazer uma carbonara diferente, uma carbonara muito fácil de você fazer, coisa de você chegar em casa à noite cansado, você pegar, tiver uns ingredientes, você colocar junto, você vai ver que o resultado vai ficar fantástico. Bem famoso, bem italiano, que a gente foi hoje cedo no supermercado Avenida, no Plus, e a gente pegou e escolheu os ingredientes a dedo, todos facinhos de encontrar, um preço acessível. Acompanhe a gente que é muito simples, essa receita é fantástica e divina. Vamos lá, vem junto. Primeiro a gente vai acender o nosso fogo. A gente precisa chegar na frigideira e aquecer bem. Aqui a gente vai ter uma frigideira com água quente para a gente vai cozinhar o nosso macarrão. A gente escolheu um macarrão super legal, tricolore, que você coloca, que ele vai dar uma cor super legal no nosso prato. Entendeu? Então a gente vai pegar e fazer. Primeiramente a gente vai usar uma colher de manteiga frigideira. Três colheres de azeite. Extra virgem seria melhor. E lembre sempre, a gente vai colocar a manteiga e o azeite para ele não queimar. Entendeu? Se colocar só a manteiga ele ia queimar. Então a gente vai chegar nessa temperatura agora, esquentando o fogo. Nossa água já está fervendo. Simplesmente a gente não vai fazer nada. A gente não vai colocar óleo nessa água, nada. A gente vai colocar o nosso macarrão direto na água. Uma caixinha de macarrão lembra que dá para quatro pessoas. Então essa receita, além de versátil e barata, ela vai fazer um prato para quatro pessoas. Então você e três amigos seus, quando chegarem à noite, vocês vão poder ter um prato maravilhoso e todo mundo comer bem. Derretendo a manteiga e derretendo o azeite começando a chegar à temperatura, o que a gente tem? A gente vai usar bacon. A gente comprou um bacon defumado e dois tipos de linguiça. Uma linguiça que é a calabresa defumada, que ela é maravilhosa. E uma tipo salsicha, a nossa Frankfurt. Que a gente vai fazer uma coisa. Essas coisas são super fáceis de você ter na sua casa, de você ter na sua geladeira. Ou quando você for fazer compra, pega uns pacotinhos, deixa ali na geladeira, na gaveta. Porque você sempre vai usar. Ela vai dar um toque totalmente legal no seu prato. O macarrão a gente não vai fazer nada. A gente só vai pegar e dar uma mexida nele. E deixar. A gente vai deixar ele ficar bem ardente. A partir do momento que ele começar a dourar já, a gente vai começar a pegar e jogar um pouco de cebola. Eu cortei a cebola longa e comprida, pra ela aparecer um pouco mais, entendeu? Se você quiser deixar ela fininha, cortar cubinhos, tudo bem. A gente vai fazer. A gente vai precisar de meia cebola e três dentes de alho. Se é um alho, a gente vai picar ele na hora, que daí ele vai ficar fresquinho. Vai ter aquele sabor de alho. Separa o alho. Tira a casquinha dele. Entendeu? Corte ele bem pequenininho, que daí ele vai desaparecer. Não se preocupa não, que alho ele desaparece. Se você fritar o alho bem antes, ele não vai dar aquele gosto de alho forte. Que todo mundo reclama. Que certas pessoas adoram. Que é o caso da cozinha mediterrânea. A gente é apaixonado pelo óleo. Você tá olhando a cor e a textura que tá ficando. O que a gente vai fazer, a gente vai colocar um pouquinho de tomatinho cereja. Pra dar uma cor legal. E ele vai dar aquela cozinhada, ele vai dar aquela doçura desses tomates. Que agora tá uma época maravilhosa pra eles. Entendeu? A gente tem que aproveitar esse verão maravilhoso nosso. Com esses produtos divinos. Então a gente vai selar ela um pouquinho, dar uma fritada nela. É bem simples esse processo. Depois a gente vai precisar de um pouco de tomate, molho de tomate. Eu fui no mercado, peguei um molho pronto. Aqueles que você compra. Então você pode usar ele, que não vai ser problema. Se você quiser fazer fresco, ótimo. Mas vai demorar muito. Essas receitas são todas rápidas e simples. Então você vai ter sempre na sua prateleira um molhinho de tomate. Umas coisinhas assim. É essa que é a ideia de hoje. Então o lance agora que ela tá fritando, a gente vai pegar um pouquinho de manjericão. Porque manjericão é super legal a gente colocar um pouquinho agora. E a gente vai colocar um pouquinho no final. A gente vai cortar esse manjericão bem rough. Bem grossinho. E a gente vai colocar junto com isso aqui. Dá uma olhada como a cor que já tá ficando lindo. Mas na verdade o nosso macarrão não tá longe. Então agora vamos começar com a receita. A gente vai colocar... Meio copo de... Molho de tomate. Meio copo de creme. E a gente vai colocar mais meio copo de água. Já vai olhando a textura que vai ficando isso aqui. A cor. Esse rosa lindo. E a gente vai precisar de um ovo, de uma gema. Separa o ovo, quebra o ovo. Tira a clara e a gema. Separa. Pega um pouquinho do creme que sobrou. Coloca junto com o ovo. Aí bate, ó. Pega um garfo. E bate. Porque senão, a hora que você colocar ali dentro, ele vai cozinhar. Aí ele vai ficar parecendo um escramboese, um ovo mexido. Que a gente não quer. A gente só quer que ele dê o sabor e a textura. Aí depois que você misturou ele assim, ó. É bem simples. Você vai pegar e colocar ele misturando. Quando você colocar, você sempre mistura junto. Aí você coloca e vai misturando. Com um garfo. Para ele não cozinhar. Olha só a cor, a veludada que ele vai ficando. Esse é um prato tão fácil, tão simples e tão saboroso. Você vai nas tratorias italianas. Eles fazem esse prato em 3 minutos na sua frente. Você já tem tudo pronto. Os molhos já estão quase meio prontos. Eles pegam, colocam tudo junto. Jogam, dão uma tossada. Serve no seu prato com parmesão. É uma delícia. Isso aqui é a coisa mais gostosa de você sentar na frente da televisão e ver um bom filme. É uma receita muito fácil. E a gente não tem muito tempo para perder hoje em dia. A gente tem que fazer uma coisa bem simples e bem fácil. Então vamos lá. Vamos acompanhar agora a secagem do nosso macarrão. Vamos ver como é que está o nosso macarrão. O que a gente sempre faz em restaurante e todo chefe faz. Ele tira o macarrão. Aí ele pega o macarrão e dá uma olhada se o macarrão está ardente ainda. O jeito fácil de fazer é pegar a sua faca e cortar. Você vai sentir se ele está durinho ainda. O lance do macarrão é tentar pegar essa parte branca dele. Que daí ele vai ficar ardente. Dá uma mordidinha, vê se ele está durinho ainda. Então vamos lá. Acompanhe o processo. Vamos baixar o fogo aqui. Nosso molho já está pronto. Basicamente nosso molho está pronto. Agora a gente só vai ajustar sal, pimenta e um pouquinho mais de erva. Então vamos lá no macarrão agora. Vamos drenar esse macarrão. Vamos ver o que a gente pode fazer para drenar ele, para secar. Vem, acompanha a gente. Vem comigo. Então tá, acompanha com a gente. A gente agora vai montar o nosso prato. A gente fez aquele molho maravilhoso. A gente escorreu o nosso macarrão, que ele ficou durinho, ardente. Agora a gente vai montar a nossa carbonara, que vai ficar muito gostosa. Que a gente fez um toque diferente nela. Então acompanha a finalização do processo. Vem junto. Então a gente vai precisar de dar um pouquinho mais de água, que você viu que concentrou um pouco o nosso molho. Então a gente vai colocar um pouquinho de água. Você poderia colocar também vinho branco, que seria maravilhoso. Outra coisa que a gente vai colocar, que vai dar aquele toque todo divino. É uma colher de cream cheese, ou Philadelphia. Que ela vai dar aquele toque cremoso. E a gente vai precisar de um pouquinho mais de manjericão para dar aquela finalização. Agora a gente vai dar uma dissolvida nele. A gente vai pegar o nosso macarrão maravilhoso que a gente colocou. E agora a gente servir. Deu um olhar, um processo é fácil e simples. Olha que cor louca. Olha que divino que ele ficou. Bastante parmesão. Isso vai dar aquele toque todo divino. A bricha no parmesão. A gente vai colocar aquele último toque de azeite de oliva para dar aquela umidade, aquele sabor, aquele cheirinho divino. Um pouquinho de pimenta do reino. E o lalá. Esse é o prato mais rápido, mais delicioso de você sentar na frente da televisão com um bom filme. Até o próximo. Estão servidos? Acompanhe a gente. Muitos mais desses vão aparecer na sua telinha. Música 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 Música